Vocês estão pedindo leis, então vamos de leis. Lei 12.764, de 2012, que nós conhecemos como Lei Berenice Piana. Artigo 3º, parágrafo único, diz assim, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. É essa lei que garante o acompanhante especializado para todas as pessoas com transtorno do espectro autista que necessitarem. Querem mais lei? Mais uma. Artigo 4º, da mesma lei, diz assim, a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante. A gente está falando de discriminação. Artigo 5º, a pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão da sua condição de pessoa com deficiência, ok? Não pode negar plano de saúde para pessoa com autismo. Mais uma lei? Artigo 7º, O gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos, ok? Ah, parágrafo 1º dessa mesma artigo da lei. Em caso de reincidência, isso é, se acontecer mais de uma vez, apurado em processo administrativo, haverá a perda do cargo. Amanhã tem mais, hein?